Olá, começa agora mais um programa da série especial sobre temas organizacionais. Hoje vamos falar sobre a gestão de atendimento e a prestação de serviços nos órgãos públicos. Para atender com mais eficiência os profissionais, as empresas e a sociedade, o Criamina simplifica procedimentos e desenvolve continuamente tecnologias que melhoram o acesso a seus serviços. Por meio das inspetorias e escritórios de representação, o Conselho busca potencializar a sua representatividade no interior do Estado. Além das unidades de atendimento presencial, há também o portal institucional, a central de atendimento e a ouvidoria. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o gerente de atendimento do Criaminas, o engenheiro civil Marco Antônio Lembros. Marco Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. Marco Antônio, Minas Gerais é o Estado com o maior número de municípios no Brasil, 853. E é o segundo mais populoso. De que forma que o Criaminas tem atendido a todo este contingente? É interessante quando a gente fala na quantidade de municípios e o número de habitantes no Estado, nós temos que associar isso também à grande extensão territorial do Estado. As dificuldades de locomoção, com isso o CREA tem investido na criação de alguns escritórios de representação para poder abranger mais esse nosso Estado. Hoje nós contamos com 79 unidades de atendimento, isso representa quase 10% do total de municípios do Estado. É uma quantidade muito expressiva, já que a distância territorial é muito grande. Isso está tanto de inspetorias e escritórios, como você disse. Sem dúvida. Isso facilita aos profissionais e, logicamente, a comunidade, os nossos clientes, o acesso às informações e o atendimento, evitando com isso que eles tenham que fazer, percorrer grandes percursos e podendo com isso ter um atendimento mais eficiente e mais rápido. O atendimento em muitas empresas e organizações vem mudando ao longo dos últimos anos, com a especialização de serviços e a oferta também de novas tecnologias. De que forma que o CREA Minas tem também atendido a população, aos profissionais, principalmente em relação aos recursos tecnológicos? Nesse primeiro momento, viu-se a necessidade de a gente fazer uma gestão desse atendimento. Foi desenvolvido, então, um sistema que nós chamamos de sistema de gestão de atendimento, onde ele nos possibilita fazer todo um levantamento, como que está a demanda em cada região, em cada unidade de atendimento. Com isso, a gente consegue distribuir melhor os nossos recursos e os nossos serviços dentro do Estado. Isso facilita porque esses dados estatísticos possibilitam a todos os gestores, diretores e o nível gerencial também a fazer esta gestão e aprimorando, logicamente, os serviços, verificando e demandando onde tem que haver treinamento para um melhor atendimento. É tudo uma análise, todo um estudo, né? Tudo um estudo, realmente, porque nós agora baseamos em cima de números reais e de forma instantânea, porque o sistema permite isso, uma visão instantânea de tudo o que está ocorrendo, para facilitar nesse estudo e verificação de onde a gente tem que fazer e dar ênfase a essa demanda. E, para essa demanda, né, inclusive, quais são os requisitos importantes que, inclusive, o CREIA Minas tem feito para que possa prestar um serviço com eficiência, com agilidade para o cidadão, para prestar um bom serviço para o cidadão? Quais são esses requisitos? É, uma das coisas que possibilitou é a verificação da necessidade da criação de mais escritórios, de mais unidades, aí foram ampliadas essas unidades com a criação de três espetorias e os escritórios de representação, né? E, paralelamente, possibilitou também uma visão em relação à melhoria das instalações físicas. O CREIA investiu e tem investido ainda, tem investido ainda, na melhoria e na criação e construção de suas sedes, em parcerias ou com o município ou com as associações profissionais, possibilitando com isso uma melhor forma de atendimento, uma eficácia nesse atendimento, um padrão nesse atendimento. Então, um trabalho articulado, integrado com outros órgãos. Com outros órgãos, possibilitando, nesse caso aí, uma redução desse custo, mas com ganho na qualidade dessas instalações e, logicamente, na prestação de serviços. O CREIA Minas, o Marco Antônio, ele tem uma carta de serviço, já que a gente está falando tanto sobre serviços, e se tem essa carta de serviço, qual que é a importância dela? É importante a gente frisar sobre essa carta de serviço. Ela já foi implantada há mais tempo, mas ainda precisamos fazer com que as pessoas tenham mais acesso e tenham a noção da importância dela. Porque nela, ela dá todo o direcionamento de todos os serviços que o CREIA presta, ao cidadão, ao cliente, aos profissionais, principalmente, mas de uma forma muito fácil, porque ela, através da carta, você tem os links para todos os formulários e as orientações, legislação, possibilitando aos profissionais, aos clientes em geral, um entendimento mais claro e mais objetivo desse serviço. E o CREIA, hoje, também disponibiliza aos profissionais, às empresas, serviços, então, online, até para facilitar esse acesso mesmo ao sistema. Isso é um aprimoramento constante. Esse serviço online, ele facilita, logicamente, até para a gente romper essa questão da locomoção de grandes distâncias, isso facilita aos profissionais. Dentre esses serviços, a gente pode destacar o principal deles, que é a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Ela foi evoluindo ao longo do tempo, hoje ela é totalmente online, o profissional, as empresas, eles podem estar fazendo as suas anotações sem precisar de sair do seu escritório. E, paralelamente, também podem estar fazendo as baixas das anotações de responsabilidade técnica. E essas baixas, a anotação de responsabilidade técnica, a ART, a maioria dessas baixas é feita no site ou no atendimento mesmo? Você pode fazer das duas formas, preferencialmente que sejam feitas via site. E, com isso, facilitando o trabalho, porque aquele trabalho que anteriormente demandava estar preenchendo formulários, enviando ou via correio, ou então apresentando em uma de nossas unidades, gastando tempo, hoje ele pode fazer de forma instantânea, direto no sistema, no seu cadastro. Então, o profissional tem essa facilidade para as novas ARTs, que foram implantadas a partir de 2010, ele tem essa facilidade. Hoje, Marco Antônio, o CREA também tem algum registro sobre diplomas falsos? Fala para a gente se existe esse registro, como que é feito isso, como que o CREA trabalha com essa situação que vem ocorrendo em alguns órgãos, não só no CREA, mas também em outros órgãos públicos. É, infelizmente, com o crescimento da demanda da necessidade desse profissional tecnológico, aí abre um espaço para esse cometimento de crimes. E, com isso, a gente percebeu, ao longo dos anos, um aumento da demanda de solicitações de registro com apresentação de documentações falsas, principalmente o diploma ou certificado de formação. E aí, o CREA teve que intervir em relação a isso para evitar essa situação. E como que ele interveio, como que ele fez para que evitasse essa situação, não deixasse que aumentasse o número de diplomas falsos no mercado? É, no caso aí, a gente tentou coibir a apresentação desses diplomas. Um primeiro ponto foi a divulgação, fazendo uma campanha em relação a essa questão. Mas isso ainda ficou muito insignificante. Era necessário que a gente tivesse uma ação maior. Com isso, a partir de 2010, por uma decisão da diretoria, do nosso presidente, foi exigido que todas as escolas, ao formarem as suas turmas, que comunicassem ao conselho, disponibilizassem a relação desses formandos. E os registros só são expedidos se esse formando, de fato, for confirmado nessa listagem ou diretamente na escola. Foi feito algum convênio também? Não, aí foi mais uma imposição mesmo do CREA, porque isso era uma necessidade. Junto às instituições de ensino. Ou seja, criou-se a condição. Só podemos expedir o registro se for confirmado. Assim mesmo, a gente ainda teve pessoas que apresentavam documentos falsos. Num primeiro momento, a gente foi percebendo que, apesar da redução, o crime ainda estava ocorrendo. Estava continuando. Aliei, inclusive, essas pessoas ao que poderia surgir e adivir desse cometimento. Porque o CREA comunicava ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, passava para a Polícia Federal para fazer todo o processo inquérito de apuração. Então, teve um trabalho integrado também com a Polícia Federal. Um convênio, uma parceria? No primeiro momento, não existia essa parceria. Era diretamente as denúncias e o processo era encaminhado pela nossa Procuradoria direto ao Ministério Público. Já mais recente, nós vimos que precisávamos fazer uma ação mais eficaz. E aí foi feito um convênio com a Polícia Federal. Esse convênio está em vigor. E hoje os processos não vão direto para o Ministério Público. Já vai direto para a Polícia Federal. A gente faz a representação criminal com o intuito de já acelerar esse processo. Diminuir a burocracia. Diminuir um pouco essa burocracia. Mas lembrando, não é a nossa intenção receber diplomas falsos para estar encaminhando a polícia. O que a gente quer é que a sociedade entenda que esse tipo de crime não vai lograr êxito. Então, é fazer e coibir que as pessoas tentem praticar esse crime. A Polícia Federal nos ajuda muito, nos dando as orientações de como a gente tem que fazer e como a gente tem que orientar a sociedade nesse sentido, para evitar que ocorra esses crimes, que as pessoas tentem cometer esse crime. Não é vantagem a gente ficar mandando processo para a polícia, a polícia mandando processo para o Ministério Público. Vai criar uma demanda, vai criar um prejuízo a essa pessoa, né? Que acha que poderia lograr êxito e tomar vantagem em relação a uma atitude desse tipo. Então, o objetivo é esse, né? É minimizar a burocracia, simplificar também os procedimentos. E orientar a sociedade sobre esse cometimento de crime para que ele não ocorra. Qual tem sido a experiência, então, Marco, de trabalhar durante todo esse período com ações planejadas, com metas e indicadores no CREMinas? É importante a gente estar tratando isso, né? Porque nos últimos anos nós estamos trabalhando dentro da parte do projeto planejado. Existe um sistema que a gente, o GPWeb, em que todas as ações, elas advêm de um projeto. E quando você tem toda essa parte planejada com recursos disponíveis de indicadores, você consegue realmente desenvolver uma ação mais eficaz. E no atendimento isso é primordial, para que a gente possa estar identificando aqueles gargalos, fazendo ações realmente eficientes que possam melhorar e desenvolver a qualidade desse atendimento do CREMinas. Na qualificação de pessoal, na melhoria de instalações, nos serviços online. Então, esse planejamento, ele redunda, logicamente, nessa condição. Marcos Antônio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. Legenda Adriana Zanotto